É o que esses boy preferem, se achando eu tô de minissérie Agora vão parar pra me ouvir, vão se sentir agredido Porque viu mais pesadelo do que a Annabelle Tranças rimas de primeira série, experimentos tá na minha pele Sabe aquele evento, lançamento do seu som Tu achava que estava bom, hum hum, então cancele Essas porra inventa moda Cê põe o nome desse e na batalha se consome Você é o Rima MC, só que tem rima só no nome E na realidade tu não sabe honrar Na levada de verdade não vai mandar Cê vem com essa e tá na mente Ele é tão desoriginal que vários nomes diferentes Não consegue ter uma personalidade só Mas hoje sua personalidade fica só Fica só parceiro, mas não fica puto Cê tá ligado, cê falou tudo, mas não mostrou o conteúdo Meu nome não interessa parceiro, podia ser o Zé Ninguém Mas cê tá ligado que na batalha sempre eu ia mandar bem Cê tá ligado moleque, cê tá ligado de colé Dudu não tô identificando se você é homem, se você é mulher Tá estranho pra caralho meu parceiro Aqui eu chego só pra representar que é Fistalino Falou que se fosse um Zé Ninguém, mané Ô, parabéns, você é Porque eu não conheço e nunca ouvi falar Falou que eu sou menino e eu vou te mandar Vou te mandar parceiro porque eu sou cabuloso Cê tá ligado aqui pra você, vai ficar bem medroso Cê tá ligado moleque, puta que pariu Você não sabe meu nome, cê nem trabalha na civil Eu não trabalho na civil, pode crer Porque eles não se preocupam nem em prender você Porque você é um simples fudido Eles passam por você fumando impensa É só um mendigo É só um mendigo que nada parceiro Cê tá ligado aqui que você não mata as palas Cê tá ligado parceiro, eu sou inteligente A civil não pega você, você é enterrado Meu Deus O aplicante cai como um indigente Meu Deus, que pessoa tonta Se liga parceiro, olha a pala Eu acho que você engoliu uma ponta E nessa ponta do iceberg cê cai Eu vou te dar uma surra igual teu pai Igual teu pai, se liga moleque A ponta do iceberg de inteligência É a ponta do tipo web Tá tranquilo moleque, eu mando raciocínio É teria exigência pra caralho aqui É só um suspiro Barulho Demorou O seu nome eu sei A gente até sabe até muito mais Só a gente não achou nessa identidade O nome do seu pai Mas tá tranquilo aqui na roda Cê tá ligado A gente manda improvisado Cê tá ligado parceiro aqui A gente rima até de manhã A gente faz a rima mesmo Pros parceiro que é o fã Mas tá tranquilo A gente rima do jeito que puder É só no quarto oitavo Pra mostrar que não é zé Iniciais dos meus genitores É R e R Aprenda Pois é rap rua Então compreenda Tá vendo como é que é difícil de entender Por isso que o rap é muito grande pra você Cê teve consciente ou não tá consciente Pô, você só mudou demência pra toda essa gente Pô, você fala que é o rima MC Só que eu não vi nenhuma rima em todo o teu free Em todo o teu free Cê tá ligado moleque Cê não é inteligente Eu não sabia que o rap tinha filho deficiente Mas tá tranquilo moleque Agora eu achei que só pra assimilar as tracks Então você não tem inteligência Até porque da sua existência você não tem consciência Licença meu mano Que eu vou te dizer Pois do rap tu não é filho e não tem RAP Entendi o que cê falou Claro que eu tenho consciência da minha vivência Eu tô aqui falando com cê doutor Tá tranquilão Eu tô vivão nesse mundo Sobrevivendo no inferno E acabando com os caras que acham que é vagabundo Sobrevivendo no inferno Sem sorte Pois hoje você subiu para a terra E encontrou com a morte Então agora eu vou ter que dizer Não tem sobrevivência Eu não consigo entender Entender na moral Porque minhas 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 pra você Chegam no nível intelectual Mas tá tranquilo moleque Fica oriçado Cê tá ligado Cê vai aprender a mandar o recado Ouça o seu rap Eu não me rebaixo É o nível intelectual De todos os mil O mais baixo Licença agora do que eu vou te dizer Maneiro ganhei de dois a zero de você Ooooo Ooooo